A gente fala agora de uma história emocionante. Uma equipe do SAMU ajudou uma mãe no parto. Pra quem atende tantas tragédias, trazer alguém à vida é uma alegria e tanto. E essa história foi lá em Três Lagoas. E é pra lá que a gente vai com a Day Oliveira. Porque a Day vai contar pra gente, né, tudinho aí dessa história. Bom dia, Day. Oi, Verosca. Bom dia a você. Olha, é um momento muito lindo, emocionante, né? A equipe de socorristas do SAMU aqui de Três Lagoas foram acionados ontem para atender uma ocorrência em uma residência do condomínio Novo Oeste aqui da cidade, região sul de Três Lagoas. Quando chegaram lá, né, identificaram que era um pai pedindo ajuda à esposa gestante. A equipe chegou no local, mas as contrações já estavam tão fortes que na terceira a mulher deu à luz a pequena Linsen, a mamãe, que é de vicentina, de 32 anos, né, passa bem, assim como a filha, toda a família. E o pai, que estava presente, presenciou todo o momento, né, teve a oportunidade também de cortar o cordão umbilical, coroando também este momento lindo. E claro que foi um momento de muita alegria, né, para os socorristas. E um dos médicos que estavam presentes, o Dr. Uad Sivilela, conversou com a nossa equipe e o Dr. Uad fala conosco, né, como que foi poder participar deste momento, fazer o papo na própria residência. Vamos acompanhar. Tudo começou, primeiro, como todas as ocorrências do SAMU, pela ligação, o solicitante ligou, entrou em contato com a gente, era o marido, né, o pai da criança, relatando que a gestante, que estava na sexta gestação, estava em trabalho de parto e estava com a bolsa rota. Então, pelas chances do bebê vir rápido, a gente foi com a unidade avançada. Chegamos no local, realmente, batia com o que o solicitante falou, a gente aguardou umas três contrações e, de repente, a beizinha veio ao mundo. A gente fez o parto e ocorreu tudo bem, graças a Deus. Como a gente trabalha com muita coisa ruim, quando acontece um parto, assim, nossa equipe fica muito feliz, a gente ganha o dia. E verão, acho que após o atendimento, na própria residência aí, que deu à luz, né, a Lince, filha, nasceu forada, muito forte, a família que caminhava para o hospital, a gestante recebeu todo o atendimento com os padres. Como eu disse, todos passam muito bem. Um momento de muita alegria, de muita emoção, muito bom poder noticiar isso, encerrar a semana noticiando isso no balanço da mulher. Verão, acho que uma excelente sexta-feira e um excelente fim de semana a você e a todos. Obrigada a você por trazer essa história tão linda para a gente numa sexta-feira, né, muito gostosa essa notícia. Muito obrigada, bom dia e um ótimo fim de semana.